Se você passou no vestibulinho ETEC e agora para a matrícula, você precisa comprovar que você estudou em escola pública, só que a tua escola não te deu esse documento, no seu histórico não consta, ou então te deram simplesmente uma declaração de conclusão do seu ensino fundamental, ou de que está cursando o ensino médio. Só que não tem dizendo que você frequentou do sexto ao nono ano na rede pública, respira, porque existe solução para isso, e eu vou te mostrar qual é a solução. Então, eu sou a Lilian, sou especialista no vestibulinho ETEC, aqui eu te ajudo com tudo que diz respeito ao mundo do vestibulinho e é justamente o que eu vou fazer nesse vídeo agora. Então, já curte aqui para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E vamos lá. Caso o teu histórico, ou seja lá qual for o documento que a tua escola te entregou, não conste que você estudou em escola pública do sexto ao nono ano, que é aquela fase do ensino fundamental que antes era chamada de quinta até oitava série, você pode levar uma declaração de escolaridade pública, certo? E essa declaração você pode pegar na escola onde você fez teu ensino fundamental, ou seja, na escola municipal, estadual ou federal em que você fez teu ensino fundamental, caso na tua cidade tenha a escola federal de nível fundamental, certo? Então, a escola onde você fez do seu sexto até o nono ano, você vai pegar esse documento. Se você ficou mudando de escolas durante teu ensino fundamental, mas todas elas, do sexto ao nono ano, foram escolas públicas, você vai na última escola em que você fez teu ensino fundamental. Isso porque as escolas ficam com arquivos, e esses arquivos têm ali os registros dos alunos. Durante vários anos elas mantêm isso, sabe? Então, você vai até a tua escola e eles vão conseguir emitir esse documento para você, certo? Se você estuda atualmente numa escola estadual, então, por exemplo, você está no seu segundo ano e vai entrar num curso técnico, e você estuda em escola estadual, e essa tua escola de agora tem o teu histórico, e como você vai saber disso? Simples, se você entregou o teu histórico lá quando você fez tua matrícula do ensino médio, a tua escola atual também pode fazer para você essa declaração, porque ela tem toda a tua informação ali de ensino fundamental, certo? Só que é muito mais fácil você conseguir esse documento diretamente na escola onde você estudou no seu ensino fundamental, ok? Porque a pessoa da tua escola do ensino médio não tem a obrigação de emitir esse documento, a não ser que seja a mesma escola em que você fez o ensino fundamental, né? Tem pessoas que fazem do sexto ano até o final do ensino médio na mesma escola, geralmente quando é alguma escola estadual também. Então, se for o caso, na própria escola em que você estuda. Agora, se você mudou de escola entre o ensino fundamental e o ensino médio, você vai até a escola em que você fez o teu ensino fundamental, em que você cursou e completou o teu nono ano, e aí lá você perde esse documento. Só que tem um porém. Quando você pega o modelo desse documento no site do vestibulinho, eu vou te mostrar, ele vem com tudo preenchido. E se na tua escola eles não tiverem um modelo certinho da própria escola com papel timbrado, eles não vão conseguir preencher isso aqui. E muitas vezes, principalmente nessa época de férias, as escolas ficam com poucos funcionários e elas podem não conseguir emitir para você esse documento dentro do prazo de matrícula, que é um prazo curto, né? Então pode ser que a escola te dê um prazo de cinco dias, sete dias para criar esse documento para você. Por isso, eu desenvolvi um modelinho que é igual a esse, só que tem os espaços para a tua escola preencher. Olha só. Tá vendo? Então, você vai fazer o seguinte, você pode imprimir esse modelo e levar na tua escola para eles preencherem. Caso eles tenham o modelo já com papel timbrado da escola, que tem o nome da escola em cima, endereço, telefone, carimbo, tudo, melhor ainda. Mas se eles não estiverem, leva esse modelo aqui que está na tela para você, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Pode ver que o modelo tem as mesmas informações desse do site do vestibulinho, tá? Tem gente que já usou isso aqui no ano passado, funcionou super também, tá bom? Então são as mesmas informações. Declaramos para os devidos fins que a pessoinha, né, que no caso é você, do RGX, cursou o ensino fundamental em instituição pública, respectivamente, as seguintes séries. Olha só, tá igual aqui. Tá vendo? Aí tem sexto ano, ali você consegue levar para a pessoa da escola, a pessoa preenche o nome da escola, preenche o município e preenche o estado. Sétimo ano, a mesma coisa, oitavo e nono ano, a mesma coisa. Aqui a pessoa coloca a cidade em que ela está preenchendo isso e a data, né, dia tal de julho, que é o mês que estamos agora, e 2023. Se você é alguém do futuro vendo esse vídeo, vai ser outra data. E aí abaixo aqui tem nome, carimbo e assinatura do funcionário responsável pela declaração, tá bom? Então, a pessoa, né, que preencheu isso para você. Pode ser, talvez, a diretora da escola, pode ser algum funcionário da secretaria, certo? Porque, às vezes, né, nas férias, a diretora nem sempre está presente. Então, pode ser um vice-diretor, enfim. E aí, o que eu vou pedir para você? Como esse documento aqui, né, você está levando ele impressa para a tua escola preencher, peça para a escola colocar no topo o carimbo da escola, tá? Então, as escolas geralmente têm, né, um carimbo da escola com o nome da escola certinho, endereço do telefone, peça para carimbar. Se a escola não tiver isso, então você pede para eles fazerem a declaração igualzinha a essa, tá? Para eles digitarem no computador em papel timbrado da escola, com papel com o nome da escola, com o endereço, etc. Mas a maioria tem um carimbo da própria escola com esses dados, beleza? E aí, então, vai ser um documento 100% válido, 100% eficiente para você levar na sua matrícula e comprovar a tua escolaridade pública e não perder sua vaga no vestibulinho, certo? Você passou na ITEC, teve esse trabalho, então não perca a sua vaga por bobagem. Imprima isso aqui, leva na escola, pede para fazerem igual em papel timbrado ou então você pede para eles carimbarem em cima com o timbre da escola, tá? Com o nome da escola, o logo tipo da escola, caso tenha, né, logo marca, enfim, aquele símbolozinho da escola, isso tudo, preencher direitinho aqui para você e alguém assina embaixo e dá aquela carimbada, certo? Então, espero muito ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo e não clicou no gostei, não esquece de clicar no gostei, isso é muito útil para esse vídeo aqui, para me mostrar que é um conteúdo que faz sentido, que eu devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal e boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Super abraço e tchau!